Música Deputado bancaracunto Olinda Guterres, leu se plenária semanane, uso desculpa para a deficiente Siria e Timor-Larantoma, relaciono a minha declaração nebifossai, haloemo a deficiente Timor-Oansira senti ofendido. O chefe bancaracunto esclarece que não tem intenção de ofender, mas tem uma emoção do público e crítico quando o presidente do partido Armanda Berta é candidata ao presidente da República Rihundrua Ruanulores em Rua. Armanda Berta é candidata ao presidente da República Rihundrua Ruanulores em Rua, e a deputada refere, halo comparação ao ex-presidente da República Indonésia Abdurahman Wahid, aliás Gusdur, e a deputada do presidente da República Rihundrua Ruanulores em Rua. Uso, desculpa, maluco, siria, rotuoto, tamai, tempo, nebá, halo, emoção. Halo, sei, lehe, hela. Ami, né, candidatura, presidente da República, niné, iha, iha, hau, niha, whatsapp, nebê, ema, trata, atlos, ema, atum, atlos, halo, sei, lehe, halo, emoção, e dané. Maka, siria, meia, siria, mai, halo, intervista, ba, halo, iha, ko, lehe, du, nebê, ita, ema, lá, perfeito. Ita, ema, balu, nebê, maté, nekiliu, balu, nebê, ko, lehe, ro, ro, lo, so, balu, nebê, ma, ko, lehe, moção. Aproveita a oportunidade, hau, usi, ba, malu, ser, nebê, deficiente, timor, laran, tomak, ba, malu, timor, laran, tomak, hau, sau, nebê, desculpa, lehe, foie, nebê, ma, matandele, ma, be, e, momento, nebane, hau, foote, exemplo, beit, ma, be, hau, nebê, lehe, foie, ma, maxalak, hau, su, desculpa. O declaração, siria, hau, si, deputado, linda, guterish, ne, antes, ne, hau, moço, reação, o si, grupo deficiente, siria, tamai, senti ofendido, o linguagem, nebê, ha, sai, o si, político, ne. Fatima Pereira, Elugayu, GMN